Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Galaxy Attack, um jogo NFT novo que vai ser lançado nos próximos dias e tem aí a questão de jogar até gratuitamente, sim! Antes disso aqui no canal nós vamos falar sobre ganhar dinheiro, sobre marginal, sobre finanças, sobre investimentos e também sobre jogos NFT. Jogos NFT são jogos que você investe um dinheiro, você joga para ganhar, né? Tanto é que tem jogos gratuitos onde você simplesmente joga apenas para ganhar sem ter que fazer investimento, beleza? Então se inscreva no canal, ative o sininho para sempre ser notificado assim que sair um vídeo novo. E lembrando para você que logo aqui embaixo na descrição, no primeiro link fixado, tem a planilha de controle financeiro para jogos NFT onde, utilizando o cupom SEJA RICO50, você tem 50% de desconto na planilha, né? Dê uma conferida aí se fizer sentido para você. E como mencionado então o jogo de hoje, né? Nós vamos falar sobre o Galaxy Attack, um jogo NFT que vai ser nos próximos dias. Já vamos à tela do computador. Bom, como você pode ver então, Galaxy Attack.io, né? Site oficial deles, Galaxy Attack Revolution, Galaverse, então eles vão querer fazer o mecanismo de metaverso, tá? E é interessante, tem um alt-paper aqui, vou colocar para abrir para nós vermos daqui a pouco, Marte Place e aqui as redes sociais, tá? Então vamos colocar para traduzir e vamos falar um pouquinho a respeito. Então o Galaxy Attack Revolution vai ter a opção aqui para você jogar gratuitamente, então você tem como jogar sim gratuito e ganhar uma grana jogando gratuitamente e também tem jogar para ganhar, ou seja, que você precisa investir sim um dinheiro para jogar para ganhar, tá? Então tem aqui a questão de participar do grupo do Telegram e se juntar com uma olhada do Discord. Então aqui embaixo, Estúdio Jogos ABI, né? É um estúdio de jogos que já tem mais de 200 jogos, é o segundo maior editor do Cia Download, né? Em download. Está entre os 20 melhores editores mundiais, né? Via download ali. E 10 anos de criação de experiência de jogos, ou seja, é uma empresa que vem do setor tradicional de jogos e agora está entrando nos jogos NFT, né? Então aqui temos aqui para baixo, Plataforma BI Galaverse, vai falar um pouquinho, né? Gara é o primeiro jogo, o Galaxy Attack Revolution, o início da BI no Metaverse. Ele é construído a partir da base do nosso bem-sucedido Galaxy Attack Alien Shooter, né? Que é um jogo. Existem várias razões para essa escolha. Galaxy Attack Alien Shooter tem mais de 150 milhões de downloads de jogos em todo o mundo, e mais de 2 milhões de usuários ativos, ou seja, é muito, muito, muito jogado esse jogo aqui, né? Então, e a empresa é a empresa oficial, então ela está entrando no metaverso, isso aí acaba gerando uma segurança um pouco maior para os investidores, né? Assim como dá para jogar gratuitamente. Então ele é desenvolvido por um dos maiores estúdios de jogos do mundo, né? Com mais de 200 títulos de jogos ao longo de 10 anos da indústria de games. O ABI Game Studio conquistou mais de 2 bilhões de downloads globais, tornando o estúdio um dos maiores estúdios de jogos do mundo. Então, a BI, né? Galaverse, pertence aos jogadores. Existem muitos jogos na terra da BI Galaverse. Os jogadores controlam completamente o jogo, modos do jogo, atualização ou negociação dos NFTs. Jogabilidade e recursos. Vai ter o modo PvP. Enfrente a sua frota contra a de outros pilotos e ganhe grandes prêmios. Torneio, né? Então entre na batalha diária por tempo limitado, com jogadores limitados para obter recompensas instantâneas. A campanha, né? Explore os cosmos e derrote os inimigos do mal. Ocioso ganhe mesmo quando estiver julgando, ou seja, ganhar sem fazer nada. E evento Halloween, Natal, Ano Novo, celebre todos os seriados. Aqui eles mostram um videozinho, né? Tá sem áudio aqui, mas vai mostrar um pouquinho. Ó, as naves. Pra nós ter uma noção aí de como vai ser. Vai derrotando. Bem interessante. Então, grátis pra jogar, jogue pra ganhar, então. Tem sim como jogar sem investir, né? Jogue pra ganhar. Atualize, batalha, termine missões, junte-se aos outros métodos expandidos para ganhar tokens. Fazendo de NFT. Enviar uma equipe de NFT chips para o espaço da Galáxia e ganha recompensas. Que aí é o farm, né? Colecionáveis de NFT. Equipamentos exclusivos, navios atualizados de fabricação. Item especial registrado no jogo pela editora. E aluguel de NFT. Ou seja, você pode alugar NFT também, né? Então, bem interessante. Aqui fala um pouquinho da notícia, né? Fala um pouquinho mais da empresa. E aqui tem o tokenomes. Algumas perguntas frequentes aqui. O roteiro. Mas vamos ver agora lá no... Já vamos ver aqui o roteiro daqui mesmo, tá? E também o tokenomes daqui já do site. E depois nós vemos outras informações na Notepaper. Então, peço pra você já dar um like no vídeo pra fortalecer. E escreva aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo. Galaxy Attack por ser uma empresa já fixada no ramo de game real. E entrando no NFT, te dá mais segurança pra entrar ou não? Escreva nos comentários. Então, em setembro de 2021 eles fizeram a pesquisa. Em outubro de 2021, desenvolvimento do contrato do projeto ecossistema. Em novembro fizeram venda das sementes. Teste do alfa. Rede teste do mercado do NFT. Em dezembro, teste beta do jogo. Teste beta do NFT marketplace. Primeiro trimestre agora de 2022 vai ter venda do NFT. Vai ter o mercado do NFT. Vai ter a venda pública. Vai ter a listagem da DEX e o lançamento do jogo. No segundo trimestre de 2022 vai ter o lançamento do jogo. Recurso de leilão. Navio NFT lendário. Listagem na bolsa principal. Terceiro trimestre de 2022 vai ter a carteira API. CDQ API. E quarto trimestre de 2022 publicar novo jogo. Ou seja, mais um jogo diferente, novo. Cadê a API? E para mobile, para celular. E o token nomes. Vamos ver como é que está. Venda de sementes, que é a venda inicial. Tipo um ICO. 3%. Vamos ver aqui. 3 zeros. Então nós temos aqui. Mil, milhão, bilhão. 1 bilhão de tokens. Na rede Binance Smart Chain, BSC. Onde 3% então vai ser aqui. Venda do ICO. 30 milhões. Venda privada. 10%. 100 milhões de tokens. Venda pública. 1.5%. 15 milhões de tokens. Recompensa de aposta. Recompensa de stake. Provavelmente. 200 milhões. Jogar para ganhar 21%. 210 milhões. Equipe principal. 20%. 200 milhões de tokens. Parceiro estratégico. 7.5%. 75 milhões. Comunidade e marketing. 10%. 10 milhões. Consultores 2%. E liquidez 5%. Porém, vamos lá. Equipe principal. 20%. Parceiro estratégico. Mais 7,5%. 27,5%. Mais aqui marketing. Mas só pegando essa parte aqui. Principal, parceiro e construtor. Dá quase 30%. Isso é alto. Bem alto. 21% no joga para ganhar. É baixo. Muito baixo. Teria que ser lá na casa dos 40%, 50%. Pelo menos. Então, estou achando muito baixo essa questão aqui. Liquidez está ok. Marketing, beleza. Nessa faixa. Mas aqui está muito baixo. E a recompensa por stake também está muito, muito alta. Então, é um detalhe a se levar em consideração e ficar de olho aqui no projeto. Então, tem apoiador dos projetos e parceiros. A Ubi, Onichain, Byteventures e a Verichains. Verichains. Se vocês estão bem lembrados, Verichains é a mesma empresa lá do CryptoCard. CryptoCard, CryptoPlanes e CryptoGuard. Essa aqui era desenvolvedora dos três projetos. Não sei se eles fizeram essa parceria antes da quebra do CryptoCard. Provavelmente foi. A Sandspark Ventures. Acaventure. Monster da Venture. Beleza. Agora vamos dar uma olhadinha lá no OutPaper. Vamos traduzir também para português. Plataforma B, Inspiração. Aqui eles vão falar um pouquinho da inspiração deles em fazer esse jogo NFT. Então, vou entrar em detalhe. A visão deles aqui, vamos ver. Acreditamos em um jogo construído e liderado pela sua comunidade. Acreditamos em um lugar onde o seu entretenimento pode ser transformado em fonte de renda. Acreditamos em um futuro em que os jogadores realmente possuem o que coletam. Vai ter aqui a API. Então, pretende se tornar a primeira plataforma de jogos alimentados por um aplicativo descentralizado, a TEP, no blockchain. Estamos trazendo quatro novas dimensões para a indústria de jogos por meio do token nativo da API. Propriedade. Jogo para ganhar. Projeto governamental. E stake. Então, aqui vai falar cada um deles. Aqui o roteiro nós já vimos. Aqui não está com a data bem definida. Contrato inteligente. Vai falar um pouquinho. Ainda não completaram. O ecossistema, então, a missão aqui da empresa. Nos jogos, eles vão trazer mais que um jogo, né? Com o tempo. Então, primeiramente esse aqui. O ecossistema NFT. Algumas informações, né? Vamos ver o cenário aqui. Para stake, recompensas, ok. Então, não está tão, tão completo assim o alt paper deles. Mas aqui dentro dos jogos, ó. Modos de jogos, então, como é que eles vão fazer. Vai ser, então, se você é um jogo hardcore e que deseja colocar suas frotas contra o poder de outro, para os jogadores, recuperar seu título legítimo de melhora. Ou você é um perfeccionista que quer descobrir e entender tudo o que o jogo tem a oferecer. Ou você é um jogador preguiçoso que não consegue fazer login mais uma vez por dia para obter recompensas diárias. Ou você é um jogador casual, mas casual, que só quer jogar e se divertir. Então, ele vai atender a todos aqui, né? Então, é um jogo que tem que ficar acompanhando lá no Telegram, né? Que vai vir muito mais informações a respeito dele, né? Por enquanto, não tem data definida ainda de quando vai iniciar, quando vai ser o ICO, venda pública, venda privada, entre outros. Ainda não saiu essas datas. Mas, é um jogo que vai ter também a opção de jogar sem gastar dinheiro, né? Isso se torna interessante para a galera, né? Além de ter também a questão de investir para ganhar. Lógico, né? Quem investe dinheiro para jogar, tende a fazer uma quantidade muito maior de recompensas do que quem não investir, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. E, todavia, lembrando que esse não é um vídeo patrocinado, tá? Estou trazendo aí apenas informação, informativo desse jogo novo que vai ser lançado e provavelmente para março ou abril, né? Então, quero deixar vocês bem cientes disso, certo? E lembrando aí que você deve, sim, analisar o jogo, olhar o outpapier, olhar todas as informações, verificar se para você vale a pena ou não vale a pena entrar no projeto. Não saia entrando em todos os projetos que você vê na frente sem fazer nenhuma análise. Porque a chance de você errar, entrar em um jogo que é furada, acaba se tornando maior, certo? Lembrando que, se você quer ter uma planilha aí de controle financeiro para jogos NFT, onde você consegue controlar toda a parte financeira de todos os seus jogos, seja a quantidade de jogos que quiser dentro da planilha, você consegue controlar mais de 35 jogos NFT ao mesmo tempo. Ela vai estar logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, aonde você consegue ter o acesso a ela. E com o cupom SEJARICO50, você tem 50% de desconto para adquirir a sua planilha. Dê uma conferida aí, se fizer sentido para você. Eu peço para você dar um like nesse vídeo para fortalecer, se inscrever no canal, ative o sininho aí para receber notificação. O vídeo de hoje é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.